Usei, testei e adoro! Meu aparelho veio dentro dessa bolsinha de borracha, veio a cinta, eu já tenho 2, 3 anos desse aparelho, e veio com essa pecinha também, que você vai conectar com o telefone, através do bluetooth. Aí você vai esborrifar a água, você não precisa de adesivo, aqueles adesivos, sabe gente? É ótimo por isso, é rentável. E vai fazer os seus exercícios, vai trabalhar, vai lavar louça, vai varrer, e ali, tonificando o abdômen, olha que luxo, pode usar meu creme, depois usar a cinta. Ele é simples e fácil de usar, é só clicar ali, depois tem os botãozinhos de mais e de menos, que você vai aumentar a potência, vai diminuir a potência, vai baixar o aplicativo de Pulse, e depois vai ir lá, ver as opções. Desporto, fitness, massagem, aquecimento, ele tem vários programas, e também peças, né? Eu comprei só a cinta. Então, eu vou selecionar ela, clicar em abdominais, e aí o bluetooth tá procurando, ó. Aí são 27 minutos de exercícios, que vai fazer ali no meu abdômen, estimulação, né? E aí eu vou escolher se eu vou fazer exercício, se eu vou lavar louça e fazer no mesmo tempo, né? Se eu vou varrer a casa. Aí tem a parte do aquecimento, essa parte é aquecimento. Aí agora é a hora do treinamento, olha. Ele começa a mudar a corrente dele, aí você treina, ele manda você treinar, e agora treina. Aí depois você descansa, relaxa, aí depois ele vem de novo. Aí você vai aumentando a potência aí, ó, no sinalzinho de mais e menos, ou diminuindo. Aí você aumenta, o bichinho é forte, viu, gente? Aumenta, treina, aí solta. Eu adoro fazer abdominais com ele. Então, gente, eu super indico você que quer potencializar os seus resultados em casa ou na academia, que quer acelerar, usar essa cinta aqui maravilhosa. Ela ajuda a fazer eletroestimulação e tem vários programas incríveis pra fortalecer o seu abdominal. É um luxo. Eu já tenho alguns aninhos, né? Já tenho o quê? Uns três anos por aí? Acho que é. Então, eu uso sempre. Adoro. Surpreendido. Vou deixar aqui o link de onde eu comprei. Gostou dessa dica? Então, clique aqui, deixe seu comentário, partilha com as amigas, que em breve tem mais.